E voltamos com mais Final Fantasy VIII, vamos lá, vamos continuar, o Balambi caiu no mar, as coisas acabaram relativamente bem no episódio passado, ninguém morreu, resgatamos o Seed e simbora. Ó, a fila do cachorro quente, e aí Squall, fila longa como sempre, vai entrar na fila? Vou, então fica atrás de mim, caramba aí, a fila do hot dog galera, é a fila do hot dog, The line of the hot dog, nós vendemos tudo hoje, me desculpe, caramba, acabou, acabou o hot dog, ó o Zé, o triste, Maluco, ficou na pila à toa, coitado, pegou mó fila, perdeu o hot dog, tadinho dele cara, e aí meninas, aquilo foi terrível, eu sei, nós estávamos chorando que nem um bebê, Eu não, ah, claro, isso, isso, isso te lembra alguma coisa? Eu não chorei, uau, uau, não significava nada, ah, droga, para de chorar, eu te compro um sorvete, promete, caras meninas, coitadas menininhas, Ah, não, de novo, diálogo, não, diálogo, de novo, não, aqui, ah, diálogo, essa aqui é o estacionamento? Eu sempre me esqueço de navegar pelo bar, o bar, ah, aqui é o estacionamento, vamos ir nos lugares, né, biblioteca e tudo, deve ter alguma coisa para a gente pegar no caminho, Ah, aqui eu, aqui eu não vou entrar, porque é o treinamento, né, e aí menina? Ah, aquela menininha que a gente salvou, eu vou me tornar uma seed um dia, tomara Biblioteca Não tem ninguém na biblioteca, o pessoal, ih, what the fuck? Peraí, jogo, o cara saiu do... Quem é essa mulher? Oi Ah, eu já te vi na enfermaria, é a mulher que aparece no começo do jogo Você me salvou daquele monstro Quem é você? Tentando se lembrar, ah, eu salvei ela uma vez também, né, lá no começo Tentando se lembrar, se lembrar Seria... Eu ficaria de coração partido De saber que eu esqueci Como assim? Se lembrar, então eu conheço ela Ah não, Skollum se lembra dela Por quê? Seria bom falar com você sobre os velhos tempos de novo Como assim? Sobre o quê? Quem é essa mulher? Beleza, ela não fala mais nada Tchau Adios Não guarde o moleque e não fala não Vou embora, vou largar ela Oh, doutora Kawasaki Aonde o Cid foi? Aquele homem trabalha demais Diga pra ele parar na enfermaria quando vê-lo Tá bom Eita porra Estudante número 4... 41.269 Skoll Ah, sim O Garden Master quer ver você Relate na sala do mestre Ah, aonde é essa sala? Pega o elevador B1 Você tem permissão Tá bom Tá bom Mas peraí Não tem mais o save que tinha aqui Antigamente Ahn Eu queria falar com os outros alunos Ver outras paradas Cadê a Quistis? Eu trouxe a Quistis comigo, não trouxe? Enfermaria Onde é que ela está? E aí, doutora Kawasaki O que é isso? Tá machucado de novo? Não Eu quero achar os outros personagens Outros coleguinhas Vamos ver o último lugar aqui Porque... Ficou faltando Que é aquele quad, né? Deve ter alguma coisa Ó, musiquinha E aí, maluco do violão Quer saber? Eu nunca vou esquecer dos meus amigos do Garden Sim, vamos manter contato Mesmo depois de nos formarmos E me deixem saber Quando vocês encontrarem um namorado Isso vai pra todo mundo Prometem? Sem problemas Eu prometo Alar, menina Alar, meninas que poderosa Geração Z Cara Olhar pro oceano Faz você se esquecer De... De todo aquele estudo Que a gente aguentou É, até que os alunos Estão bem relaxados aqui, né? Bom, eu só vim aqui ver isso mesmo Pensei que eu fosse encontrar Quists aqui Eu vou ir lá ver o Seed Que lugar é esse? Por favor, escute O Seed tá aqui Alá, o Zé E alá, o Zé E alá, o Zé e a Quists O que vocês estão fazendo aqui embaixo? Ah, o que? Ah, eu? Eu vim pra cá porque eu vi vocês vindo Me deixem em paz Eu não acabei Como assim? Caramba Ah, filho da mãe Galancioso Ganancioso Por que eu me importo em falar com você? Os Seeds Foram Foram criados para trazer o futuro E o que aquele E o que esse futuro é agora? Por que eu não consigo entender? Ah lá, o cara batendo no Seed Droga Eu nunca devia ter confiado em você Eu gostaria de voltar 10 anos no tempo Para dizer a mim mesmo Que vocês não são nada mais nada menos Do que gananciosos filhos da mãe Eu nunca teria construído esse lugar O que que tá acontecendo, velho? Squall Você ouviu tudo? Sim Eu tô envergonhado Mas de vez em quando Um velho perde o temperamento Vamos sair daqui Que lugar é esse, cara? Oh Senhor, eu ainda tenho Que te dar o meu relatório Por favor Venha até o meu escritório Ah, vocês são os Seeds que voltaram de Galbadia, correto? Sim Já era a hora Mestre Norg Esteve esperando vocês Venha Quem é Norg Caralho A gente vai conhecer Esse tal de Norg Seja lá o que for Que Mestre Norg Chamar você Esteja preparado Em 3 minutos 3 segundos? Como assim? Que porra é essa? Esse é o Garden Master O proprietário do Garden Ele não é humano Nós não sabíamos nada Sobre ele Que choque Deu seu relatório Sobre a feiticeira O que? Por onde começamos Responde ele Rápido Rápido Seja conciso Caramba, mano Falhamos em assassinar A feiticeira Confirmação Confirmação Das ordens Do Seed Foram feitas Em Galbadia Garden Depois que Vine Kineas De Galbadia Garden Juntou-se Ao nosso grupo Nós saímos Para tentar O assassinato Da feiticeira Ordem De Balambi E Galbadia Garden Balambi Galbadia Ordens Deles Vocês Foram enganados Enganados Como assim? Eu não entendo Explique a eles Mestre Norg Sabia da aliança Entre o presidente De Galbadia E a feiticeira Ele ouviu Do próprio Ele ouviu De próprio Galbadia Garden Do mestre de lá O mestre de Galbadia Garden É um subordinado Meu Chamado Martini Sim Na verdade A feiticeira E o Garden Estão conectados É por isso Que a feiticeira Vai definitivamente Tentar ganhar O controle De todos os Gardens Então Então o mestre Então o mestre Norg Mandou uma ordem Oficial Para Galbadia Garden Para matar a feiticeira E assassinar Para matar a feiticeira Um assassinato Que Pensavam que seria Seria a melhor Seria a melhor forma Mas Aquela fuinha Martini Usou vocês Como o último Recurso Para o assassinato Ele deu aquela ordem Para Para colocar A culpa em mim Aquele bastardo Tá dizendo que Balambi Garden Não tem nada a ver Com a ordem Vocês só apareceram Antes Antes que a missão Fosse feita Então eles usaram Vocês Mas a operação Falhou A feiticeira A feiticeira Ainda está viva E E ela Retalhou Assim como Suspeitamos Sem dúvida Foi a feiticeira Que ordenou O ataque de mísseis Algumas coisas Precisam ser feitas Para acalmar A raiva dela Espera um minuto Isso E para ser feito Precisamos Entregar os envolvidos No assassinato A feiticeira Temos que mostrar A sinceridade De Balambi Garden Maluco Ofereça ao Sid A cabeça Em uma bandeja De prata E finja Que estamos Obedecendo A feiticeira O que Por que a gente Não está lutando Com ela E todo o treinamento Que fazemos Todo dia Para que serve Tudo isso O que você Disse Você perdeu Para a feiticeira Para de chorar Para de chorar Mingá O reitor O reitor Sid Estava dizendo A mesma coisa Ei Eita Sid Aquele idiota Do Sid Despachou Vocês Para matar A feiticeira E se você Falhar O Garden Vai ser Destruído De uma vez Por todas Meu Garden Vai acabar Tudo Aquele idiota Do Sid Esqueceu Que fui eu Que coloquei O dinheiro Para estabelecer O Garden Eu queria Oferecer A feiticeira A cabeça Dele Junto Com a De vocês Eu ordenei Os estudantes Para encontrar Sid Mas eles Se aliaram A mim Se aliaram A ele Caramba Esse é O meu Garden Não Não é Só seu Então O que é Então É do Sid Ou é Da ideia Aquele Patético Casal O que O Sid E a feiticeira São casados Eu não Entendo Que porra É essa Eu estou Que nem Um Squall Agora eu Entendo E Sid E Edeia Estão tentando Tomar o Garden De mim Vocês São um dos Seguidores De Sid Preparem-se Para morrer Não Squall Cuidado Maluco Fudeu Eu não Estava preparado Não Norg Azul Enquanto a cor Ficar Nossa Eu não entendi Eu não Entendi O que Que é Isso Aqui Enquanto a cor Ficar de um jeito Ele ataca Com mágica Não deu Para ler Direito O jogo Ah lá Está azul Agora O que Significa Isso Beleza Só a parte da frente Toma dano mágico Parece Máquina Não parece Nossa Não dá dano Nenhum Ahn E Frit Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Eu acho que se eu manter a luz De um jeito Eu nunca vou apanhar Deixa eu ver se eu dou dano Com aero 50 Não dá dano Nenhum Ahn Será que os brothers Dão bastante dano Dano físico Eita Abriu a cara dele ali Maldito Cid Esse é o meu garden Você não pode fazer o que quiser Você não pode fazer o que quiser Nossa Tomou bastante dano O que que dá pra fazer aqui Leviatã Caramba Caramba Leviatã Olha lá Leviatã Velho Ele ataca com magia né Eu acho que eu posso usar o Ah azul É magia de gelo Acho que Acho que eu tô entendendo a parada Ah não Ele vai atacar com outra coisa agora Nossa senhora Vamos ao carbunculo Pra proteger a gente Tá todo mundo vivo ainda Puta merda Ah lá Ele tomou bastante dano Ah ele tomou bastante dano mesmo Deixa eu ver Ah se ferrou Consegui mudar reflect Por causa do carbunculo Toma cuzão Maluco Squall Dá muito dano Vou usar Vamos usar o Qued sacol de novo Que ele dá muito dano Caraca Psycle Blast Pega Mesmo a gente Tando Tando bem De HP De HP Vou tocar Bion nele Será que o Bion Deixa ele envenenado Deu zero Droga Vou tentar dar o máximo De dano aqui Agora deu bastante dano Blast 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 Toma Toma de volta Otária Carbunculo De novo Deu silence Não pegou Otário Ah lá Mad Roubei paradas Do negócio Ali Vou usar o Carbunculo De novo Droga Deu miss Acho que não tem problema Em dar miss Não Caramba Mano Olha o dano Que ele deu No brothers Parou Consegui Carbunculo Teodor Tornade It wand車 Tornade Ade Gary Teodor Outro Tornade O 톳 O E Até que o aéreo dá um bom dano Não tá tão fraco assim Tomou slow Quase 2k de dano Cara, esse cara não morre não Vou começar a atacar umas magias escrotas nele 200 de dano O reflect de geral saiu Vou usar o carbunculo Vou ter que curar o céu Não por causa do... Não por causa de... Ah, não dá pra curar o sumo Então, o que eu vou usar Vou ter que curar o seu Por que que eu ataquei o negócio? Filho da mãe, castor Protect nele. Eu não tenho Dispel, não. Humm... 2K Morreu? Ah, acabou pra mim. Eu tenho medo de você. Por que eu... Morreu, gordo. Wizard Stone. Ponto pra cara. Leviathan, cara. O que aconteceu com o mestre? Esquece. Por enquanto, esquece. O que quer dizer esquecer? Olha o que aconteceu. Qual é... No que que vai ajudar a ficar falando sobre isso agora? A gente não sabe o que tá acontecendo. Isso é loucura. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Eu sinto... Como se eu não pudesse fazer nada em defesa como uma marionete. Sendo manipulado em um esquema maior. Sim, eu acho que você tem razão. Vamos falar com o reitor. Eu tenho certeza que ele vai saber o que fazer. Ok. Ah, sim. Vamos vê-lo. Caramba, mano. Que luta... Interessante, né? O Leviathan, ele é o quê? Olha, nível 17. Auto Potion. Espírito. Recovery. Mágica. Legal. Magia de suporte. Em quem eu coloco o Leviathan? Deixa eu ver o que ele tem. Espírito. Defesa elemental. Acho que eu vou colocar ele na Quistis. Não, ela já pode linkar com o espírito. Deixa eu ver o Zéu. O Zéu também. Ah, pera aí. Mas o Zéu não tem defesa elemental. A Quistis tem defesa elemental, se eu não me engano. Eu vou colocar o Zéu com o Leviathan. Ele vai ganhar mais um. Pera, ele tem ataque elemental, mas não tem a... Eu vou colocar nele, vai. Ele vai ganhar mais um. Ele vai ganhar defesa elemental. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah lá, ele pode juntar dois agora na defesa elemental dele. Vamos colocar aqui. Alto. Defesa, vai. Botar o Zéu, o Tancão. Nossa, fogo. GG, mano. Lembrar de usar o Leviathan nas lutas pra ver como é que é. Pera, o Seed vai estar onde? No elevador de cima, né? Ele vai estar no de cima, né? Ah, tá. Opa. Esse é o 2F. Volta. Ele vai estar no terceiro andar. Que história é essa, mano? Ué, cadê o velho? Não tá aqui. Ele não tá aqui. Onde é que esse velho tá, mano? Era pra ele tá aqui. Ah, acho que ele se machucou, não é? Ele deve estar na enfermaria. É aqui que é a enfermaria? É, vamos lá. Ele tava apanhando, né? Ele deve estar aqui. Uai. Ah, você precisa ver o Seed? Sim. Bom, ele tá meio... Eu tô bem agora, doutora. Tem certeza? Sim. Acredito que eu já parei de chorar. Só pega leve, ok? Ele tem muito... Muito dentro da cabeça dele. Você me viu em um estado tão embaraçoso? O que a gente vai falar? Ah, olha... Eu quero saber sobre esse Norg. Me fale sobre o Mestre Norg. Ele é de uma tribo Shumi. Uma ovelha negra da tribo, alguns diriam. Nós nos encontramos há muito tempo atrás, quando eu tava correndo por aí, tentando conseguir dinheiro pra construir o Garden. Ele se tornou interessado em construir o Garden, e nós construímos. Graças aos fundos que ele tinha, o dinheiro dele, consegui completar. No entanto, precisávamos de muito dinheiro pra governar o Garden. Então, começamos a despachar Seeds pelo mundo, como uma maneira de dar suporte ao Garden. A ideia de Norg... Tava certa no dinheiro. Um grande amontoado de capital começou a entrar no Garden. E o Garden começou a mudar. Perdeu a ideia de um ideal. A verdade foi encoberta. Isso é provavelmente suficiente. No fim, foi minha culpa. Por desistir do controle. Caramba! O significado de Seed, né? Por favor, me diga o significado de Seed. Seed é Seed, a elite de mercenários de Balambi Garden. Ah, você quer saber algo sobre Seed? Eu nunca sei nada. Seed vão derrotar a Feiticeira... E o Garden vai treinar Seeds. As muitas missões pelo mundo são só treinamentos para a última batalha contra a Feiticeira. Mas agora que a Feiticeira se tornou uma ameaça maior, nossa verdadeira missão começou. Ah, a Feiticeira é Deia. Por favor, me fale sobre ela. Eu ouvi que ela é sua esposa. Ah, você tem razão. Ela tem sido feiticeira desde... Desde a infância. Eu casei com ela sabendo disso. Nós éramos felizes. Trabalhávamos junto. Nós dois éramos muito felizes. Um dia, a ideia começou a falar sobre construir o Garden e treinar Seeds. Eu fiquei obcecado pelo plano. Mas eu estava muito preocupado com o objetivo dos Seeds. que um dia lutariam com ela. Ela riu e disse para mim que isso nunca aconteceria. No entanto... Ué? Ah, tá. Não! Caralho. Eu gostaria de fazer um relatório. Não, não é necessário. Eu já sei o que aconteceu. Tá bom, velho. Bom. Pra onde é que a gente vai agora? Precisamos parar de andar... De ficar a deriva por aí. Eu só espero que a gente consiga fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. Tá bom, mas você não falou o que tem que fazer, filha da puta. O cara não fala o que tem que fazer, mano. O que eu faço aqui? Eu quero lá... Segar com o Seeds... Cara, tá bom. O cara não fala. Obrigado pela liderança aí, Seeds. Ótima liderança. Eu vou sair dessa merda desse Garden aqui. Squall, Squall! Você viu o Seeds por aí? Ele tá na enfermaria. Qual o problema? Vá para o segundo andar e veja você mesmo. Tem um navio se aproximando. Pode ser Galbadian ou pior. A feiticeira pode nos invadir a qualquer momento. Eu tenho que dizer a ele. Eita porra! Vamos lá! Ela mandou vir para cá, não mandou? Segundo andar. Eu acho que é aqui que a gente entra, né? Caraca, o navio de Galbadian? Alá! O chefe Seeds está aí? Ah, não. Ele não tá aqui. Vocês são de Galbadian? Nós somos Seeds? Esse é o navio da ideia. Somos os Seeds da feiticeira. Seeds? Estamos entrando no navio. Estamos desarmados. Como assim, doido? Eita porra! Nós viemos em paz. Por favor. Precisamos falar com o Seeds. Onde ele está? Eu tô bem aqui. Senhor, viemos em nome... Viemos pela Elone. Elone? É muito perigoso ela ficar aqui. Ah, eu me lembro desses caras no começo. Sim, eu temo que sim. Elone? Aquela menina de Windhill? Puts, aquela menininha lá do... Que ficava com Laguna. Squall, você sabe quem ela é? Por favor, vai encontrá-la. Ela está em algum lugar no Garden. Quem são esses caras? Como eles estão conectados? Squall? Sim, senhor. Cara... Essa é aquela menina da biblioteca. Squall, Elone é aquela garota, né? Aquela menininha que o Laguna cuidava. Provavelmente. Então ela está no Garden. Onde ela está? Vamos nos dividir e procurar por ela. Eu sei onde ela está, porra. Ela está na biblioteca. Eu já falei com ela, jogo troll. E aí, maluco? Está matando aula, né? E aí, trabalhando muito, né? Aí, o cara matando aula ali na parede. Nossa senhora, olha isso aqui. Final bug. Bug Fantasy. Ah, primeiro andar. Ela está aqui, com certeza. Sim, Squall. Você é Elone? Sim. Você é Elone? Ah, Elone. O que está acontecendo? Você conhece o Laguna, não é? Eu conheço. Eu realmente amo o tio Laguna. Então diga-me. O que é tudo isso que estamos experienciando? Me desculpe, Squall. É difícil explicar. Como assim? Mais uma coisa. É sobre o passado. Então estamos vendo o passado. Era meio óbvio, né? Já que ela está adulta aqui. O povo diz que você não pode mudar o passado. Mas mesmo que pudesse, se tivesse uma possibilidade que valesse a pena, certo? Você tentaria? Mudar o passado é uma coisa séria. Me dá um tempo. Você é responsável? É você que está nos levando para esses mundos dos sonhos? Me desculpe. De novo, não. Tem tanta coisa que eu não entendo. Por que eu... Eu já tenho problema suficiente com isso. Não me envolva. Me desculpe. Não. Não conte comigo. Eita, maluco. Squall? Squall, você achou a Elone? Ah, eu sou a Elone. Tá tudo bem? O que a Elone disse sobre o hálito dela foi Under her breath. Não entendi. O que a Elone disse baixo foi o que ela sussurrou, no caso. Foi o quê, maluco? Você é a minha única esperança. Caramba. Por que as pessoas dependem das outras? No fim, você está sozinho. Eu cheguei longe aqui sozinho. É claro, eu quando era criança não conseguia fazer coisas quando eu estava sozinho. Eu dependia dos outros, mas... Eu seria o primeiro a admitir que eu estou aqui por causa dos outros. Eu estou muito bem sozinho agora. Eu tenho todas as habilidades que eu preciso para sobreviver. Eu não sou mais uma criança. Isso é uma mentira. Eu não sei nada. Eu estou confuso. Eu não quero depender de ninguém. Como eu faço isso? Alguém me diga. Alguém. se não, eu vou acabar dependendo dos outros, afinal de contas... Irmã? Caralho. É o Skull pequenininho? No fim, ele vai depender dos outros se alguém precisa explicar para ele as coisas. Eu estou sozinho. mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu ficarei bem sem você, irmã. Eu serei capaz de cuidar de mim mesmo. Caramba, mano. O quê? Eu estive pensando, cara. Somos um time. Só que a gente não tem se falado. Não me diga que não tem nada para dizer. Não que eu tenha algo para dizer, mas, bom, você sabe. Você quer matar alguns monstros no treinamento? Ah. Vambora. Certo? Esse tipo de... Esse estilo de vida deixa você nos trinques? Deixa você pensar... Deixa você pensando em muitas coisas. Ele estava tentando me animar. Desculpa, Zéu. Porra, Skull. Skull está aprendendo a ser amigo, cara. Cara. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Tipo... Eu poderia sair daqui, explorar e tudo mais. Mas... Esse episódio foi bom. Ele explicou bastante sobre a história do Skull e dessa Elori que aparece desde o começo, né? E a gente descobriu sobre o Garden, a ideia e o Cid. E foi interessante. No próximo episódio, a gente vai estar saindo daqui e dando continuidade à história. Eu pensei que fosse ser diferente, mas foi melhor do que eu esperava esse episódio. Final Fantasy VIII não decepciona. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.